Música Bora galera, aqui ó Final da caçada Final da caçada galera O dia já se foi Vamos estar Indo embora, certo? Já achei nossa chamariz lá ó Caçadinha hoje foi boa viu Caçadinha hoje foi boa O dia já se foi galera Vamos estar Pegando aqui pra nós ir Conseguimos aqui o nosso frito top Tá bom? E vamos embora Fazer aquele frito maravilhoso aí Tá bom? Já vai segurando o dedo aí galera No like, na descrição do canal Nos dá essa força, nos dá essa moral aí Tá bom? Ainda rendeu aí um fritinho bom aí Tá certo? Tá pegando aí Eles caíram aqui nessas posições aqui Vocês vão pegando aí E segurando o dedo aí no like galera Mais uma Tá bom? Segura o dedo no like Pegamos aí Com as asas brancas ainda Os parceiros já vem lá ó Asas brancas lá na mão Tá bom? E o frito deu pra Pra garantir o frito hoje Graças a Deus Tá bom? Lembrando galera Que todos os nossos abates aqui É para o nosso próprio consumo Tá bom? E ninguém abate Brincadeira não Certo? Dá um fritinho bom Com cuscuz Quando chegar de noite É Vamos estar fazendo aquele frito top Lá com cuscuz Tá bom? Olha aí galera Mais um aí Vai segurando o dedo aí no like Na inscrição do canal Nos dá essa força, essa moral Tá bom? O que é isso? 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 O que é isso?